E é, sei lá, véi E eu também quero sair um pouco da bolha, entende? Eu quero jogar outros jogos Quero me divertir, quero dar risada com meus amigos E é isso E também eu virei Influenciadora do Farlight, vocês acreditam? Cara, eu tô chique, véi É sobre isso O que que eu também não sei? Botou a gola de piercing? Mano, esse piercing no meu nariz É uma questão...